Bom dia, a Cidia Pomonella coloca em alerta produtores rurais da serra. A praga está destruindo os pomares caseiros e já ameaça as grandes plantações. Na Alemanha, os correspondentes da RBS mostram a cidade natal do Papa Bento XVI. No Esporte, surpresa no Estádio Centenário. O técnico Mano Menezes troca o Caxias pelo Grêmio. Ivo Votman fala ao vivo sobre os planos do juventude para o Brasileirão. No Talentos da Serra, o rock progressivo da banda Apocalipse. O JA está começando. No Talentos da Serra de hoje, você vai conhecer uma banda caxiense com mais de 20 anos de estrada. A Apocalipse, que toca um rock progressivo, já participou de um festival internacional neste gênero. Uma banda que surgiu em 1983, a banda de rock mais velha da cidade, e que realiza o rock progressivo, que é a mistura do rock com outros gêneros musicais, como a música clássica, a música eletrônica e o jazz. Apocalipse, pessoal, relaciona muito com o final dos tempos, o fim do mundo, e não tem nada a ver. Apocalipse, na verdade, significa revelação. Inclusive, essa revelação se deu a partir do momento que nós vencemos a etapa da Serra do Circuito de Rock. O primeiro ciclo de rock que aconteceu em Caxias do Sul, em região, no ano de 89 ainda. Esse novo trabalho nosso agora, esse EP de divulgação, ele tem as músicas todas em inglês. Isso é uma grande mudança para a banda. Inclusive, são músicas que foram feitas para divulgação, são trechos de músicas, na verdade. Agora, as músicas completas vão sair no próximo CD, que a gente está fazendo uma regravação, já começamos as gravações, das músicas antigas, que também vai ter toda a mesma linha, vai ser tudo em inglês, e para atingir mais o mercado internacional, que é o que a gente quer agora. Entre as nossas influências estão o Marillion, que é uma banda mais atual, e antigamente Yes, Pink Floyd. A banda sentiu, e já era um sentimento antigo, de que o inglês era uma língua que levava mais para as grandes referências que a banda sempre teve.